Oi, galera! Bem-vindo a mais um episódio de Dicas do Gianni. Hoje a gente vai ensinar como abrir um pote de conserva. Vocês já se depararam com aquela situação desagradável, que pega o pote, não consegue abrir, faz aquela força danada, chama o marido também e não consegue? Vou explicar para vocês como é que funciona. O pote de conserva, depois de fechado, é colocado em um autoclave, onde a diferença de pressão atmosférica faz que dentro do pote se forme um vácuo. Esse vácuo que garante a integridade do produto. Como é que tira esse vácuo? Você pega uma colher, o cabo de uma colher e faz uma leve pressão aqui do lado. Aí sai o ar que entra entre a tampa e o pote. Mais uma dica do Gianni. Até a próxima!